Eu desisto do Brasil Fala rapaziada, e aí gente, como é que vocês estão? Oi, tudo bem? Ainda tô aqui com essa gripe A mulher ainda tá gripada Gente, olha lá, vamos começar mais um vídeo Sejam bem-vindos Hoje eu quero comentar um pouquinho sobre Brasil Sobre a minha ida no Brasil E sobre um fato triste que aconteceu ontem O qual a gente tá de luto Vocês já vão saber Eu fui no Brasil esses dias Fui resolver umas coisas minhas pessoais e tal Resolvi as coisas da agência de turismo também E foi uma ida Eu fiquei 30 dias no Brasil Parece muito, mas não foi Porque eu tinha muita coisa que resolver Como vocês sabem, eu fiz a compra de um sítio E a gente teve muitos trabalhos nesse sítio Tivemos que limpar A gente fez umas 3, 4 visitas antes lá Pra levar algumas coisas Geladeira e outras coisas Tive que ir pra João Pessoa também, né Comprei um apartamento lá em João Pessoa Financiei, não comprei, financei E eu tive que resolver documentações desse apartamento Conta de luz Conta de água Visitar o apartamento Tive que comprar as lâmpadas, umas coisas Então eu fiquei alguns dias em João Pessoa Resolvendo coisas, não só as coisas do apartamento Também como a coisa da agência, né Da nossa agência de turismo Que é a Moral Turismo E a minha ida no Brasil Ela não foi muito bem programada, sabe Não foi uma coisa assim que eu fiquei meses Esperando A minha ida com a passagem na mão Não Foi muito Foi muito em cima E eu aproveitei da situação E quase, na verdade, quase nem ia também, né Não é, quase que eu não ia Porque como você estava de baixa médica Tudo Então tudo isso Então foi que conversou com a médica Tudo E ao final resolveu ir E como eu estava falando, né Aproveitei a situação porque Eu estou empregado numa empresa Lá na Alemanha E tive um problema na minha coluna Então Eu tive que ficar em casa, né Eu estou tendo que ficar em casa Para me recuperar dessa coluna Eu conversei com o médico, né Expliquei sobre alguns fatos E ele me permitiu ir no Brasil Resolver isso, né Então eu fui no Brasil Resolver isso aí Cara, eu vou falar uma coisa para vocês A gente A gente quando mora Aqui, né Já faz quatro anos e meio Mais ou menos que a gente está por aqui E Nesses quatro anos e meio Por aí Faz quase isso A gente A gente nunca viu uma morte aqui A gente nunca viu Ninguém falando que foi roubado A gente nunca viu Ninguém falando que foi assaltado Sabe A gente nunca Andou com medo Nas ruas Isso a gente está falando, gente Da nossa experiência Porque às vezes As pessoas até criticam Dizem Ah, então quer dizer que aí Ninguém morre Ah, quer dizer que aí Ninguém assalta Não é perigoso Claro, em todos os lugares tem seu Seus perigos, né É Em todos os lugares Claro que tem Mas Aqui onde a gente está vivendo Ao menos eu também Eu nunca Nunca escutei falar Ah Teve uma morte ali Alguém Matou É Diferente do Brasil Nem acidente, viu Nem acidente Nem acidente a gente não vê Eu não escutei aqui Diferente do Brasil, né A gente Quando liga a televisão A gente só vê Tragédias e mais tragédias Mortes e mais mortes Existem alguns grupos De Whatsapp No Brasil Onde eles enviam aí Fotos de De Pessoas mortas Existem alguns Muitos É Instagram, né Páginas de Instagram De cidades Como uma que eu sigo Que se chama Cabo Notícias E ali todo dia Todo dia mostra mortes E mortes e mortes Então Hoje Hoje eu estava me perguntando, né Quanto que vale uma vida Quanto que vale uma vida Porque Parece que as pessoas Elas não tem amor Mais pela própria vida Sabe Eu sou lá de Pernambuco Eu sou pernambucano E Algum tempo atrás Eu tinha até visto Que Pernambuco saiu Nas páginas aí Como Dos lugares mais perigosos Do Brasil, né Então assim Hoje Sabendo o que é Pernambuco Sabendo como tá Pernambuco A gente ama O estado da gente Mas eu não teria coragem mais De voltar a morar em Pernambuco Infelizmente Agora Quando eu fui no Brasil Eu aluguei um carro E por muitas vezes A noite eu saí Pra ir pra um restaurante Comer Pra dar uma volta Na praça Andar pelas ruas Onde eu fui criado E eu não tive coragem De descer do carro E andar É por ali Ou tá andando por ali Porque o que tem De imaginar Não é brincadeira Não é brincadeira Não dá confiança Nenhum É muito Daí eu pergunto Quanto que vale uma vida A gente tem que valorizar a vida Porque viver é muito bom Viajar é muito bom Sabe Aproveitar a família É muito bom E parece que ali Não tem A vida não tem preço Cara Porque tão matando Por brincadeira Por brincadeira Ontem Eu tive Um primo Que foi criado Comigo também É Muito próximo E E esse primo Ele foi assassinado Sabe A sangue frio Na frente de um mercado Aí Quase na esquina de casa Quase na esquina de casa Não sabemos os fatos Logo logo A gente descobre Mas assim Dizem que No Brasil Quando morre alguém É porque Mexe com coisa errada Faz coisa errada E esse meu primo Ele não mexia com nada de errado Sabe Era um cara Tranquilo Tranquilo Quem conhece né Sabe a pessoa que ele era Muito tranquilo Meu Deus do céu É ó É um cara que se você ficar com ele Meia hora dá até sono Sabe Um cara que Não fazia mal pra ninguém Sabe Não tinha amizades erradas Uma pessoa de família E Infelizmente aconteceu isso Né Muito recente Então gente Eu Eu sinceramente Eu falo pra vocês uma coisa Eu desisto do Brasil Eu comprei Esse sítio Esse apartamento E Vou dar fim né Um sítio Muito em breve A gente vai fazer uma reforma Vai ajeitar E vamos dar fim nele Porque Eu não tenho confiança nenhuma De estar ali com a minha família No meio do mato aquele Com aqueles Noi Aquele malandro Que passa por ali É um lugar mais seguro O sítio Ele é mais afastado É numa estrada Que não tem muita movimentação Sabe É numa área Bem rural Assim Mas eu não confio Em levar O meu bem maior Que a minha família Pra dentro de um lugar Onde não existe segurança Nenhuma Então Sinceramente pra vocês Eu falo que Brasil pra mim Tá descartado Sabe Eu espero que Deus Ele me dê as condições De ficar Por muitos anos Na Europa Por muitos e muitos Anos aqui E não Criar mais Nada assim Construir nada Mais no Brasil Com certeza Eu vou precisar Voltar no Brasil Resolver alguma coisa Minha Mas quando eu for Vai ser In off 100% Assim como eu fui agora Eu fui In off Não é que eu fui Escondido Mas é o que eu queria Que Nada soubesse Que eu tava por ali Sabe Justamente por isso Porque eu tenho medo Tá Então eu confesso pra vocês Que eu viajei com medo E agora eu tô com mais medo ainda Quem não deve Não teme Tem um ditado assim Não devo Mas eu temo pela minha vida Porque a inveja Tá Em todo lugar Mas ali parece Que ela é mais presente Sabe A gente não pode dizer que Tá morando fora Que tá Construindo alguma coisa As pessoas pensam Que a gente tá rico A gente não tá rico não A gente somos pobres Aqui na Espanha Somos pobres Aqui na Espanha Só que a gente é pobre Mas que pode ter Uma vida decente Claro Que como Como se diz Um salário Que você ganha aqui Você tem o poder de compra Então Você tem uma vida Você tem segurança Você tem uma vida tranquila Você pode comer Você pode sair Aqui você pode Já no Brasil não Se você ganha um salário É muito difícil Né Mal dá Pra comer Né Quem paga aluguel Até quem não paga Tá muito difícil As coisas Tá muito caras Então A diferença É grande Então O simples Aqui É Muitas pessoas Que vê no Brasil A coisa Acho que a gente tá luxando Né É As coisas simples aqui Do dia a dia Do dia a dia São coisas Como se diz De luxo Quase no Brasil Né As pessoas Vê a gente Ah comprei um carrinho Feito esse carro Gente foi um carro De dois mil Foi um carro de dois mil Um mês Trabalhado aí Vocês conseguem comprar Sabe Tem uma motinha Moto velha Sabe É Dá pra ter uma coisinha Melhor Dá Mas a gente dá Prioridade Hoje a gente tá dando Prioridade A A A Enviver Mais a vida Do que tá Construindo Porque tem muita gente aí Que tá se prendendo Construindo casa Construindo aquilo Daqui a pouco morre E as casas Ficam pros outros Entendeu Financiando o carro Aí vai pagar em dez anos Quando pode comprar um carro Ali de sete Oito Dez mil reais E tá Com o resto aí Pega esse resto Esse dinheiro E vai desfrutar com a família Se eu fosse dar um conselho Hoje aqui pra vocês De verdade Do fundo do meu coração É que prepara As malas de vocês Se organiza Tira um passaporte Tira uma passagem E saiam daí Tá Saiam daí Porque não tem mais condições Não se acostumem Com esse negócio aí De auxílio governo Porque eu sei Que tem muita gente Que nem quer trabalhar mais Porque tão recebendo aí Oitocentos Novecentos Seiscentos reais Do governo E não quer nem saber Trabalhar mais Se acostumando com isso Tá É melhor trabalhar um pouquinho mais E ganhar um dinheiro Onde você pode viajar Onde você pode comer o que quiser Onde você pode construir De que tá vivendo uma vida Dessa aí De migalhas Então Esse vídeo aqui É bem claro Que eu desisto Tá De verdade Não quero mais saber Aos meus amigos Eu Sinto muito Tá Eu Na minha viagem agora Eu não consegui visitar todo mundo Não consegui ver todo mundo Eu dei prioridade Às minhas coisas Tá Até me criticaram Algumas pessoas falaram assim Ah mas tu não vai ver fulano Tu não vai ver ciclano E eu falei Que Mas até então também É Tu ficou doente né É Mas a última semana Você ficou então Oito dias Praticamente de cama Então Era a última semana Que você ia visitar Pra visitar as pessoas É O restante das pessoas Tudo Pra vir né Quase não conseguia Voltar pra cá né Quase nem conseguia Viajar de doente Que ficou Mas eu falei isso Tá Eu falei o seguinte Perguntaram Ah mas tu não vai visitar fulano Tu não vai visitar Beltrano Eu falei Gente deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tô na Na Espanha já esse período do tempo E meu celular ele nunca tocou Me perguntando Como é que tu tá Guilherme Como é que tu tá Tu tá bem Como é que tá a tua família Tá bem Ninguém lembra de mim Entendeu Ninguém lembra As pessoas não Não tá nem aí Aí quando eu vou pro Brasil Eu tenho que tá indo ali atrás De um e de outro Gente meu celular tá aqui Minhas redes sociais Tão aí Tá O canal do Youtube Tá aí É só ir lá Perguntar Pedir meu telefone Daí a gente conversa Troca uma ideia Cria mais vínculo Nessa amizade E quando eu for A gente se vê Mas aí o tempo Que eu tô aqui As pessoas não ligam Nem pra saber como que tá E por que Que quando eu for Eu vou deixar de dar prioridade Nos meus negócios Pra trás de pessoas Que não tão nem aí pra mim As meus familiares Que eu não visitei Eu peço desculpa Não deu tempo A última semana eu deixei Pra realmente Pra visitar as pessoas Mais próximas a mim Mas eu peguei uma virose Muito, muito grande Fiquei oito dias De cama De cama Com muita febre Com muita diarreia Com muita dor de cabeça E é tanto Que também tem isso Olha aí Você tava lá Ficou mal E poucas pessoas Na verdade ainda Teve gente da família Que foi lá Que foi lá te visitar Eu doente sim Poucas pessoas Foram me visitar Que foi te visitar Sabendo que tu tava Bem Tava bem ruim mesmo Eu até digo Meu Deus Que é isso né Que é o que tá acontecendo Em uma semana Tu perdeu o que? Cinco quilos Cinco quilos Foi Então Ficou bem ruimzinho E tampouco também Ninguém nem A Darlan tá por aí Ela tá bem A Darlan tá Pegou uma virose Tá mal Vou lá ver ele Não né Mas não tem problema não gente É É isso Eu acho que Assim como eu Não tive tempo também De visitar muita gente Por conta dos meus compromissos Eu sei que as pessoas Também tem seus compromissos Também não teve tempo Alguns de ir me visitar Tá bom Se tiver uma próxima chance A gente se vê Se não Deus sobe todas as coisas Amigos familiares Tá Eu quero deixar Mês sentimentos Minha tia Nova Meu primo Edson O William Toda minha família Né Pela Pelo falecimento Do nosso primo Eleo É A ficha vem cair hoje Eu soube ontem Mas a ficha vem cair hoje Eu tô bem mal Aqui Tô bem triste Sabe Porque Parece que vai Passa um filme na cabeça De tanta coisa Daquela infância De tudo E nessas horas toca Toca né Mas é isso Deus sabe todas as coisas A gente não sabe nada Tá bom É isso gente Vocês Façam isso Sigam meu conselho Pega a família de vocês Se organizem Mais um ano tá entrando Mais uma oportunidade Vai começar Tá De começar um ano novo Com o pé direito Viajar É caro É É sim É caro Mas se programar Dá pra fazer A gente não tinha dinheiro nenhum Pra viajar E a gente se programou A gente se organizou E as coisas aconteceram Né Pessoal Desejar um feliz Natal a vocês Tá Feliz festas O Pai do céu abençoe A vida de todo mundo Que vocês tem aí Uma mesa Com fartura E um ano de muita saúde Que vem pra vocês aí Né É isso é o que a gente Deseja pra vocês E que todo aquele sonho Aqueles projetos Que vocês estão Se organizando aí Pra viajar Dê certo No fundo do coração A gente tá torcendo aí Pra que vocês Tenham sucesso Feliz Natal Feliz Navidad Feliz Navidad E aqui em Valência Feliz Nadal Nadal Nadai Tchau 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 Tchau